Gente, agora para tudo, porque chegou aquele grande momento em que o Celso Russo humano precisa arregaçar as mangas, aumentar um pouco o tom da voz, não com arrogância, mas com a autoridade de quem conhece o que está no papel, conhece o direito do consumidor e aí literalmente tem de brigar para fazer valer esse direito, Celso. Pois é. A coisa ficou feia, hein? A gente, como eu disse anteriormente, faz conciliação aqui. Essa é a nossa intenção. Agora, tem horas que infelizmente a gente não consegue. Então presta atenção. Você fechou o contrato com alguém, assinou um valor no contrato, esse contrato não pode ser modificado no meio do caminho. Agora imagina, você compra móveis planejados, paga 12 mil e poucos reais pelo seu quarto e pela cozinha. Na hora de instalar, eles dizem, não, mas agora você tem que pagar mais 13. Não, espera aí, eu já paguei 12 e pouco, você quer que eu pague mais 13? É, aumentou o preço das coisas, mas não está no contrato, mas aumentou o preço das coisas e a gente vai cobrar. Ou você paga ou a gente não te entrega. Como é que você fica? Olha a situação dessa consumidora. Assistindo essa reportagem, eu vi antes de ir ao ar, eu vou dizer uma coisa para vocês, parece música sertaneja. A briga foi feia, teve dedo na cara e foi parar na delegacia. Vamos lá? Vamos ver. Fiz a contratação dos móveis planejados através da empresa Ritmo Móveis. Eu contratei dois ambientes e nessa contratação eu fiz o pagamento 100%, né? Eu totalizando em média de 12 mil. E agora para fazer a instalação dos móveis, eles estão cobrando 13 mil, ou seja, 100% do valor que foi cobrado. Esse valor eu fiquei surpresa, fiquei sem reação, noite sem dormir e por esse motivo eu estou pedindo a sua ajuda. Aqui nesse ambiente é a sala, tem aqui as roupas que poderiam estar no guarda-roupa que nós adquirimos lá com a Ritmo Móveis. Naquelas caixas também tem algumas coisas da cozinha que poderiam estar no armário. Nós contratamos um guarda-roupa que vai ficar aqui, na superfície da cama, e outro guarda-roupa que vai ficar em ter isso nessa parede. A não entrega está causando todo esse transtorno aqui na nossa residência hoje. Celso, eu conto muito com essa ajuda e com a da Patrulha do Consumidor. A Patrulha do Consumidor está chegando na Rua Monteiro de Melo, zona oeste da cidade de São Paulo, aqui na região da Lapa, para atender o chamado socorro da Patrícia Filha e da Patrícia Mãe. As duas se chamam Patrícia. Imagina o seguinte, a Patrícia comprou móveis planejados para o apartamento dela, pagou antecipado, total de R$ 12.720. R$ 12.720. E disse, olha, quando estiver pronto o apartamento, vocês vão lá e coloquem. O apartamento ficou pronto. Imagina que para colocar eles queriam mais do que o valor que ela já tinha pago antecipado. Sem previsão contratual, sem absolutamente nada. Ela falou, é um absurdo isso. Absurdo, não foi isso? Ela não consegue receber os móveis, está sendo obrigada a pagar o dobro do que foi combinado no contrato que nós temos aqui em mãos. Quando nós estamos com muita chuva, eu vou mostrar o contrato mais para frente para vocês. Mas é um absurdo. A loja é essa aqui na frente, né? Sim, essa loja. Dá licença. Quem é o gerente? Para falar com a gente, por favor. Gerente. Pode ligar para quem quiser, a gente precisa resolver o meu problema aqui, tá bom? Antes que vai ligar para o dono da empresa. Pode aguardar um pouco, acho que já te identificou e tem problema melhor, tá bom? Tá. Deixa eu mostrar para vocês, gente, ó. Aqui está o pedido. Essa é a cozinha, R$ 5.072. E esse daqui é o quarto, R$ 7.355. Isso foi o valor combinado. O contrato diz, inclusive, que não pode ser modificado o valor. Vou mostrar para vocês aqui. O projeto é bonito. A cozinha. Deixa eu mostrar o quarto. Vocês podem ver o quarto. Aqui diz no contrato que só se você mudar o projeto é que tem um acréscimo no valor. Você mudou alguma coisa? Não. Não teve nenhuma alteração. Nada? Nenhuma solicitação de ajuste, nada. Você quer o contrato do jeitinho, na verdade, você quer os móveis do jeitinho que você assinou o contrato? Exatamente. Não teve nenhuma alteração. E aí você tentou conversar com eles e resolveu o problema? Sim, eu tentei conversar. Eles até me sugeriram uma outra opção de diminuir o espaço no qual eu contratei. Diminuir o tamanho dos móveis? O tamanho dos móveis e até a cor, né? Manquei tudo na cor branca. E aí eu recusei essa sugestão deles, porque para mim é exatamente o que eu paguei, eu quero. Eu quero exatamente o que eu contratei. E eles disseram que ou você pagava a diferença. Fizeram até um desconto de R$ 13 mil, passaram para R$ 11 mil, R$ 460 mil. Exatamente. É um desconto de R$ 1.050 mil. Além dos R$ 12 mil, R$ 427 mil que você já pagou. Você quase caiu para trás. R$ 100 mil. R$ 100 mil. R$ 100 mil do valor. Eu teria que pagar mais que R$ 100 mil do valor para ter o projeto finalizado. É importante que você saiba que o contrato tem que ser cumprido por ambas as partes, né? Eu vou mostrar para vocês, porque quando o consumidor toma conhecimento prévio do contrato, né? E foi o que aconteceu, o contrato tem que ser cumprido. Está claro, inclusive, no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dado a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo. Você tomou conhecimento. Aceitou. Né? Agora eles querem mudar no meio do caminho o contrato? Eles querem mudar no meio do caminho. Uma surpresa, né? Isso a lei não permite. Porque era para ser um sonho e não passando pesadelo, porque não esperava. O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que... Olha só o texto da lei. Autorize a fornecer... Qual que é a reclamação do cliente? A gente vai passar para o dono na empresa? Ah, claro, com certeza. Qual que é? Reclamação é a seguinte. Antes de filmar, a gente precisa ter uma... Saber o que está acontecendo. Mas eu te perguntei na hora que eu cheguei... Sim, ele foi falar lá e mandou mensagem aqui. Você disse para mim que ia conversar com ele e... Qual que é a reclamação? Reclamação é a seguinte. Pode filmar fora da loja e a gente conversar aqui dentro? Você quer que eles fiquem ali? Isso, lado externo da loja. Eles ficam lá, eles ficam lá. Aí a gente conversa aqui, tá? Vou pedir para a guarda lá fora, até vir alguém aqui que vai representar a empresa. Eu tenho duas saídas. Uma é chamar a polícia aqui e nós irmos todo mundo para a delegacia. Não é um boletim de ocorrência que existe crime contra a defesa do consumidor. Qual que é o crime? Então, é o crime de... O crime é o de afirmação falsa enganosa. Vamos lá. Vamos lá. Se você promete no contrato, firma um contrato assinado por ambas as partes, de que o preço do produto é um, você tem que cumprir na entrega. Qual que é o nome do cliente? Vamos lá, que a gente passa de volta. Qual que é o nome do cliente? Qual que é o processo? Não sei a gente, mas... Tá bom. Se é uma empresa que tem Z7 Loja, uma empresa que tem uma contabilidade no mercado, então... Bom, que bom. Então, cumpra o contrato, porque ela não me chamaria. Conta o que aconteceu para ele. Exatamente. Então, o que aconteceu? Em abril de 2020, eu fiz uma compra aqui com o Matheus e com o Alex. Sim. Certo? E aí o Matheus e o Alex, eles não mencionaram o fato que está correndo agora. O que acontece? O apartamento foi entregue em abril, fiz uma reforma de três meses, solicitei a medição, foram fazer a medição e no projeto final eu tive a enorme surpresa de mencionar que eu teria que pagar um valor 100% a mais do que eu já tinha sido pago. Ok. Só que, veja bem, o contrato foi feito antecipadamente, o contrato que vocês aqui colocam não admite mudanças e alterações, se ela fizesse algum tipo de alteração, ela teria que pagar valor adicionado. Não houve. É só essa informação. Qual que é o nome do cliente? Tá aqui, Patrícia. Sim. Tá, você precisa de mais alguma coisa, CPF dela? Não? Tá bom. Vamos aguardar. Bom, como eu estava explicando, me dá o código aqui. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que... Ô, Celso, pode dar um minuto? Pois não? O advogado da empresa pediu para vocês se retirarem, porque vocês não têm autorização para fazer isso. Fala para ele vir para cá, porque eu vou chamar a polícia. Porque aqui é crime contra o Código de Defesa do Consumidor. Você está ouvindo, Martinelli? Eu vou chamar a polícia. Então, você chama a polícia e espera ele aparecer. Não, eu chamo a... Aqui existe um contrato que não está sendo cumprido. Isso é uma afirmação falsa e enganosa. Sim. É crime contra o Código de Defesa do Consumidor. Se ele quiser vir para cá, ele vem. Ele vem. Qual o nome da cliente? Patrícia. Patrícia. Marquete Max Lima. Marquete Max Lima. Antes de eu chegar nessa situação, eu já tentei por diversos vezes falar com vocês. Tá ok. Só que assim, eu sei que você está fazendo o seu trabalho, mas eu acho que o correto é esperar o advogado vir. Você pode chamar a polícia para fazer o que for. O correto é cumprir o contrato. Vocês inserem que vão cumprir o contrato? Tudo bem, Celso. A gente vai resolver. A gente vai resolver, só que vocês não têm autorização para isso. Mas não importa. Aqui é uma denúncia. É uma denúncia. Ela vai entrar. A gente vai resolver da melhor maneira possível. Mas não é para filmar. Não é para gravar. Vocês não têm autorização. Pode ficar. Pode ficar aí. Não, não pode ficar. Não pode ficar. Oi. Oi. Fala para o teu advogado vir para cá, porque você não conhece a lei. Por favor. Tá ok. Vou te passar. Vamos guardar aqui. Esse tipo de atitude só depõe contra a empresa. Atitude de vocês, grosseira, do jeito que vocês estão, vocês estão sendo grosseiros. A gente está tentando envolver ele, foi. Vem um momento que eu enviei para você. Você veio alguma vez para a loja? Sim, eu já tentei contato com o Júlio, já falei com o responsável do SAC, já falei com a Elie, já fui atrás do LinkedIn, dos próprios proprietários. Quem foi o vendedor? A Elie, o gerente hoje, que é o Matheus. Quem assinou aqui o Matheus. Aqui está na fronte. Na frente desse aqui, são dois. Matheus e o Alex. Eu sou o Alex. Isso. Não, a pergunta que me atendeu, tudo bem? Tudo bom. Aí eu falei que foi você que atendeu. Você lembra dela, Alex? Tem até uma troca, não. Então, mas inclusive existe um áudio teu dizendo que o contrato tem que ser cumprido, só que a direção da loja diz que você não sabe nada. Existe um áudio teu? Por favor, pega o áudio. O áudio dele dizendo que o contrato tem sido cumprido, porque não houve modificação no contrato. Ô Matheus, cadê o... Olha, vocês vão agir assim, eu vou sair, vou chamar a polícia e nós vamos conduzir de outro jeito. Pode chamar. Vamos conduzir de outro jeito. Você é muito grossa, sabia, menina? Você é muito grossa. Eu não sou grossa, Celso. É muito grossa. É o certo. Você é muito grossa. Você estão errados. Vocês estão errados. A gente está errados? A gente vai corrigir o jeito. Estão errados. Agora pode subir que eu vou sair. Pode subir a porta que eu vou sair. Vocês querem que eu chame a polícia? Vocês querem depor contra a imagem da loja? Vamos depor, não tem problema nenhum. Quem vai querer entrar numa loja que não cumpre contrato? Vamos chamar a polícia aqui. Polícia Militar Emergência. Boa tarde, é o Celso Russomano que está falando. Eu estou gravando uma reportagem sobre direito do consumidor. Existe aqui crime contra a defesa do consumidor. Eu estou aqui na Lapa. O senhor está pedindo de um apoio ali, né? Como existe crime contra a defesa do consumidor, eu estou solicitando uma viatura da Polícia Militar, por favor. O senhor vai aguardar a viatura aí na via pública, né? Vou, vou aguardar. Tá, foi solicitado aqui o apoio do senhor. Conte com a Polícia Militar. Tá, muito obrigado, viu? Nada, imagina. Até logo. O Alex, esse que está aqui, ele é o vendedor. Ele que desenhou o projeto. Ele é... Esse WhatsApp é o número dele. O Matheus, ele era vendedor na época, hoje ele é o gerente. Quem assinou foi o Matheus. Ah, foi o Matheus. Ah, então está aqui, ó. O Matheus é que no áudio diz que o contrato tem que ser cumprido. Correto, exatamente. E que a direção diz que ele não entende nada, não é isso? E a loja não precisa ter conhecimento. Vamos rever essa história, né? O Matheus diz pra ela, em áudio, que o contrato tem que ser cumprido. Vamos ver? Já viu algum caso desse, dos caras falarem de desequilíbrio financeiro e do nada falarem que tem que pagar 5 mil a mais, uma vez que já foi quitado o valor. Não vai ter problema assim, não. Não foi alterado nada, né? Você falou aí pra mim. Entendeu? Porque eu saiba, não aconteceu isso não, cara. Agora, olha só, a direção da loja diz que não. Vamos ver? É que assim, o Matheus, ele é gerente da loja, gerente de vendas, né? Ele não é do escritório ou financeiro. Então, ele só sabe o que acontece dentro da loja que ele gerencia, né? Ele só tem informações referentes a vendas, né? Referentes a projetos finais, ele não tem conhecimento. O que eu tenho a dizer pra vocês, o contrato, na forma da lei, tem que ser cumprido. É o que diz o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E mais, diz, como eu estava tentando mostrar e não consegui, que a cláusula contratual não pode ser modificada pelo fornecedor. Depois de ter firmado o contrato. Então, tá aqui, ó. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após a sua celebração. Então, depois de celebrado o contrato e assinado, como nós podemos ver aqui, tanto pelo consumidor, a Patrícia, quanto pelo fornecedor, através do gerente, que é o Matheus, o seu preposto, tá assinado, isso não pode ser modificado mais. E o que eles querem é modificar o teor do contrato, dizendo que ela tem que pagar um valor adicional por alguma coisa que ela não contratou. Então, quando você faz uma afirmação falsa ou enganosa, caracteriza o crime, olha. Ali era o pedido, aqui o contrato, o nome da Patrícia e o assinatura do gerente. Aqui, agora veja o texto da lei. Fazer a afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, a característica, a qualidade, a quantidade, a segurança, o desempenho, a durabilidade, preço ou garantia de produtos e serviços, pena de detenção de três meses a um ano e multa. É uma afirmação falsa e enganosa com relação ao contrato que foi firmado. Além disso, sem prejuízo do Código Penal, como diz o artigo 61 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece também que vender alguma coisa e não entregar caracteriza a prática de estelionato. Constitui crimes contra as relações de consumo previstas neste Código, sem prejuízos dos dispostos no Código Penal e leis especiais às condutas tipificadas nos artigos seguintes. Então, sem prejuízo do Código Penal, vender e não entregar, se recusar a entrega, caracteriza a prática de estelionato. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bem? Como vai, cabo? Tudo bem? Senhor, quem está no comando da viatura? Eu. É, cabo, é o seguinte. Nós estamos aqui nessa Ritmo Móveis Planejados, atendendo o chamado de uma consumidora, por gentileza, Patrícia, ela é a vítima. Ela contratou os serviços dessa empresa com dois móveis planejados, para o quarto, conforme o contrato aqui, e para a cozinha. Esse é o dormitório, R$ 7.355,00, e essa é a cozinha, R$ 5.072,00. Bom, na hora de fazer o cumprimento do contrato, eles estabeleceram que só fariam o cumprimento do contrato se ela pagasse mais R$ 13 mil. Isso caracteriza uma afirmação falsa e enganosa, fere o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu adicionei a viatura da Polícia Militar para a gente conduzir para a delegacia do consumidor, eles já estão... Para que eles façam o cumprimento do contrato, ou então eles respondam na polícia por afirmação falsa e enganosa. Sim, claro. Tá bom? O gerente tá aí? Deve estar ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele é o gerente. Ele não está lá. Não, ele não está. Quem é o responsável? Ele deu uma saída, acho que ele foi no banco. O responsável é ele, ele deu uma saída. Pronto, peraí. Tudo bem. O responsável é ele, quando ele sai, ele deixa alguém. Não tem responsável? Não tem ninguém. Não tem? Ele não estando... Ele não estando? Ele não estando, a gente avisa que ele vai retornar logo, porque ele não demora. Mas não tem responsável? E como é um caso mais grave, o advogado tá a caminho pra poder resolver. Sim, mas a gente não é advogado ou não? Não, a gente não tem que esperar o advogado aqui. Se ele tem... Alguém tem que ser responsabilizado. Pela loja, alguém respondeu. Só um minutinho. Fala com ele. O Bruno, o advogado? Oi, Bruno. O pior é que ela, na tentativa de uma conciliação, foi super maltratada. Dá um minuto, Bruno. Tá bom, fica à vontade. O cabo foi até lá pra ver se consegue, talvez, uma conciliação. Quer falar comigo lá dentro? É, você é o? Eu sou o Diego. Ah, o Diego. Prazer. O Diego, você é proprietário, gerente? Sou, sou. Proprietário? Eu vou lá dentro da loja. Tá, vamos lá. Ô, gerente, quer acompanhar ou quer... É, tá dizendo que sim. Licença. O que eu quero aqui é nada mais, nada menos que que seja cumprido o contrato. Ó, é por causa de que assim, eu tô ouvindo o seu lado, né? Claro. Tô ouvindo o que vocês estão dizendo, né? Mas pelo que foi passado pra gente, ela alterou o projeto. Não. Eu só tô falando, deixa eu falar, né? Tá bom. Que teve alteração no projeto, que teve... Tá aqui, ó. Ó, vamos fazer um negócio? Pra não ter discussão. Quando que você pegou a sua chave? Ó, pra não ter... Quando que abriu? Ou em maio, maio. Você pegou a chave em maio. Quando que você solicitou uma edição? Final de agosto. Final de agosto. Olha, pra não ter discussão. Seu prazo de entrega, pra quando que é? Não sei o prazo de entrega. Seu prazo de entrega no contrato dela tá pra novembro. Aqui fala... Teoricamente, eu não tô atrasado em nada. Peraí, 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 peraí. Eu não tô atrasado em nada. Peraí, peraí. Aonde tá em novembro? Aqui, ó. 2020. Tudo bem. Nós estamos em 2021. Tudo bem, tudo bem. Veja bem. 2020. Quando você pegou a chave? Peraí, peraí, peraí. Não, não, desculpa. Aqui é 2020. Novembro. Ela pegou a... Ela já tá atrasada na chave dela que ela pegou? Não. Quase um ano. Ela não tá atrasada pra nada. Aí tá combinado com o gerente. Ela tá atrasada. Peraí, pega, pega. Calma, calma. Você tem documentos aqui, calma. Tem documentos. Isso daqui não vale, porque tem documentos posteriores a isso. O prazo tá aqui. Não tá, não é novembro de... Aqui não tá, diz novembro de 2021. Se for novembro de 2021, nós estamos dentro do prazo. Onde tá escrito novembro de 2021? Novembro de 2020. Tudo bem. Novembro de 2020. Olha aqui, ó. Previsão de entrega. Você vai explicar isso pro juiz? O juiz vai acreditar em você? Previsão de entrega. Previsão de entrega. Novembro de 2020. Tá bom. Quando que ela pegou a chave? Quando saiu? Eu cheguei. Lá, com a Fernanda, advogada da empresa, tudo bem? Quando que ela pegou a chave? A chave. Mas não tem nada. A abril de 2021. Isso não tem nada a ver. Eu só quero dizer... Ela tá conversando o tempo todo e foi combinado com... Eu só quero dizer uma coisa. Você tá errado. Isso daqui, a data de entrega é novembro de 2020. Não é de dois membros de 2021 pra você me dizer que vocês estão dentro do prazo. Você é um cara... Não, não. O que tá escrito aqui? 2020. Só pera só um pouquinho. Só pera só um pouquinho. Previsão. Vamos lá. Ela deveria ter recebido a mercadoria em novembro de 2020, mas ela atrasou o recebimento... Doutora. Isso não quer dizer nada. Ela não tá inadimplente. Ela pagou antecipado. A obrigação dela era pagar. Pera. A obrigação dela são obrigações recíprocas. Não tá escrito isso aqui. Onde me dá a cláusula? Doutora, é cumprível. Não, não. Me dá a cláusula do contrato. Não, o código civil não vale aqui. Vale o código dos consumidores. Eu quero que cumpra o contrato. Vai cumprir o contrato? Seja racional. Vai cumprir o contrato? Doutor. Se vai cumprir o contrato, tá tudo bem. Você me ouvi cinco minutos sem falar? Vamos lá. Você não consegue escutar? Você só quer falar? Mas que cumprível? Você não deixa ninguém falar? Primeiro me respeite. Eu te respeito. Me respeite. Então baixa a voz comigo. Me respeite. Me respeite. Baixa a voz comigo. Você não tá me respeitando. Baixa a voz comigo. Bom, vamos pra delegacia. Vamos pra delegacia. Para mim, eu não sei que ninguém tá dando... Aqui existe um contrato. Pode, eu não sei que ninguém tá dando... Tá bom. Tá bom. Continua falando. Continua falando. Vamos pra delegacia. Tenente, não tem jeito. Não tem jeito. Tem que ir pra delegacia, não. Ele é intransigente. Olha o que ele quer. Eu quero meu dinheiro. Previsão de entrega, novembro de 2020. Ele tá dizendo que tem quem tá inadimplente é ela. Ele tá dizendo que novembro de 2021... Onde tá novembro de 2021? Novembro de 2020. Eu não sei o nome desse nome. A senhora tem a procuração, doutora? Tem. Então, por favor, apresente. Apresente a procuração. Meu Deus do céu. Mesmo que eu não tivesse, eu posso pegar uma procuração. Eu tenho prazo para isso. Então, mas aí conduz pra delegacia de polícia e nós, a senhora, ela apresenta a procuração. Eu vou pontuar um detalhe antes, porque eu não consegui nem falar. É o seguinte, é um contrato que ele era pra entregar o imóvel. O imóvel em novembro de 2020. A cliente não recebeu esses imóveis em novembro de 2020 porque o apartamento dela não ficou pronto. Na mesma medida em que a gente tem a obrigação de entregar o produto nessa data, ela também tem a obrigação de receber. E existe um artigo de lei que inculta a quem sai em mora os riscos referentes... Não existe mora, doutora. A mora não existe. Ela pagou antecipado. Eu estou terminando de falar. Só está faltando com a verdade. Só está faltando com a verdade. Você leu o artigo 400 do Código Civil. Faltando com a verdade. Bom, então, como eu estava falando, existe essa previsão legal no sentido de que quem sai em mora ata com os riscos. Teve pandemia, teve lockdown em abril, como que ia ser previsto isso antes? Não, não foi previsto. Isso se aplica sim também para as relações que estão sobre a égis de CDC. Quando existe inadimplência. Não tem nada. Eu julgo que está gerando um estardalhaço que pode até gerar denos morais invertidos porque não se está fazendo nada ilegal. Não faça isso, doutora. Nada ilegal, entendeu? Faça isso. E várias vezes eu recebi e-mail pedindo explicações. Eu não entendo para que precisa de tudo isso. Os e-mails foram respondidos. Dessa cliente eu não recebi e-mail, mas de todos que a gente recebe e-mail eu mando essa explicação jurídica detalhadamente. Tá. A senhora então é representante da empresa agora. E só advogada. Certo? Isso. Então vamos até a delegacia do consumidor. Lá a gente faz o registro. O delegado vai escutar as duas partes, vai fazer o registro. É a melhor coisa a ser feita. Se ele vai instaurar inquérito, aí já fica o critério dele que ele vai ser a autoridade policial para decidir no momento. Tá? Uhum. Vamos lá. Agora é o seguinte, nós vamos para a delegacia do consumidor. Como eu disse anteriormente, existe crime contra a defesa do consumidor. Nós vamos acompanhar a Patrícia e a mãe dela. Calma, viu? Fica tranquilo que nós vamos resolver. Tá bom? Vamos lá então. Bom, nós estamos agora na segunda delegacia do consumidor aqui em São Paulo. O delegado, o doutor Mariano, é o titular, ele que está cuidando do caso. Como vai? Tudo bem? Tudo bom, Celso? Tudo bem? Tudo em paz? Prazer. Como é que fica o caso da Patrícia aí? Olha, esse é um típico caso em que há uma afronta ao direito do consumidor, uma vez que você tem um contrato assinado pelas partes válidas, na qual o consumidor efetuou todas as obrigações que lhe eram cabíveis. E o pagamento se encontra rigorosamente em dia e quem se encontra em inadimplente é o fornecedor, uma vez que esse contrato é de novembro de 2020. Ou seja, não há uma justificativa plausível para não ser feito o cumprimento da obrigação que foi estabelecida no contrato. É importante que você saiba que o consumidor, de acordo com o artigo 35 do Código, pode exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, ou seja, do contrato que foi apresentado. Agora vai ser instalado a inquérito policial? Sim, a minha providência foi efetuar o registro de toda a ocorrência e isso já deu base à instauração da inquérito policial. A providência seguinte será ouvir todas as partes, a juntada da documentação, para que se possa o caso ser submetido à justiça e, assim que a justiça tomar conhecimento, adotar a providência adequada segundo a lei. Obrigado. Nós vamos manter você informado a respeito desse caso. Agora vamos conversar com a Patrícia. Bom, gente, notícia boa. E a gente estava saindo da delegacia, a advogada, a Fernanda, voltou já com uma novidade. Ela estava conversando com a Patrícia aqui. Conta aí pra gente qual a novidade. Nós vamos fazer, fizemos um acordo, nos entendemos. A cozinha dela vai ser entregue ainda esse ano, de conta da fábrica, que para no final do ano e o dormitório já no começo de janeiro do ano que vem. No começo de janeiro. Que bom, que boa notícia, né? Olha, os ânimos se alteraram um pouquinho, mas voltou tudo ao normal, resolveu-se o problema, isso que é bacana. Houve uma falha de comunicação entre a gente, mas conseguimos nos explicar, ela também, chegamos no acordo. No acordo deu tudo certo. Tá bom pra você estar feliz agora? Tá ótimo, esse acordo tá ótimo. Tá bom? Tá bom pra empresa, tá bom? Parabéns à empresa que resolveu o problema. Sendo bom pra ambas as partes, Celso Consumano, na Patrulha do Consumidor. A pergunta é, não era mais fácil resolver antes? Muito mais fácil, né? Precisa chegar ao ponto que chegou? E que ponto, hein? A que ponto chegamos, Celso? Pois é, de toda forma, a Ritmo diz que vai entregar os móveis, pelo menos da cozinha, para que ela possa passar o final de ano numa condição melhor. Porque tá dizendo que a fábrica fecha agora, dia 16 de dezembro. Então, vai entregar e depois, em janeiro, entrega o quarto dela. E a gente vai acompanhar pra mostrar quem resolveu o problema. Se resolver, nós voltamos aqui pra dar parabéns. Tchau.